Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre a montagem, a formação da política externa dos Estados Unidos. A gente tem acompanhado isso muito de perto aqui no Petit Jornal por um motivo simples. A política externa norte-americana é observada, ela gera incentivos, ela mexe com as decisões de todos os atores do mundo. E ontem, na quinta-feira, nós tivemos um discurso importante de Joe Biden, que pode ser considerado o primeiro grande discurso dele falando sobre política externa. E, de forma bastante simbólica, ele fez esse discurso no Departamento de Estado, o Itamaraty dos Estados Unidos. E o discurso de Joe Biden à frente dos diplomatas americanos pode ser dividido em duas partes. Uma primeira, voltada para o mundo. Naturalmente, Joe Biden sabia que todo mundo estaria acompanhando e que isso seria repercutido, até mesmo em um pequeno podcast brasileiro. E o recado não foi exatamente surpreendente. Joe Biden fala em uma nova era da política externa americana, promovendo um claríssimo contraste com os últimos quatro anos de política externa de Donald Trump. A ideia desenvolvida por Joe Biden era mundo. Não espere os Estados Unidos da maneira como eles foram ao longo dos últimos anos, distante, soberanista, voltado exclusivamente para dentro. Segundo ele, America is back. Os Estados Unidos voltaram, portanto, para o cenário internacional, o que será demonstrado, segundo ele, com a retomada de um papel de liderança dos Estados Unidos diante de todos os temas multilaterais, internacionais e relacionados à segurança. Ao longo das últimas semanas, já percebemos uma mudança na postura dos Estados Unidos, por exemplo, na questão da vacina, na distribuição, na negociação, algo que os Estados Unidos não vinham fazendo ao longo do ano de 2020. De todo modo, segundo o discurso de Joe Biden, essa maior participação internacional, particularmente no multilateralismo, não significa exatamente um apaziguamento cego com relação a dois países em particular. A China, a quem Joe Biden caracterizou como rival, mas deixando claro que poderia vir a trabalhar em caso de interesses comuns com esse país. E a Rússia, que Biden afirmou textualmente, categoricamente, que apresenta uma ameaça à democracia dos Estados Unidos. Eu falei numa coluna recente que Joe Biden chegou sim a dialogar com Putin, o que levou à renovação de um acordo de limitação dos arsenais nucleares dos dois países, mas o discurso de ontem mostrou que a relação será bastante pragmática. Haverá cooperação quando tiver que haver, mas haverá também uma postura de contenção e confrontação quando necessário. Para exemplificar esse movimento de uma maior participação dos Estados Unidos em assuntos internacionais, Biden fez questão de mencionar textualmente também o golpe de Estado em Mianmar, exigindo que a conselheira de Estado que foi presa durante o golpe e outras pessoas que tenham sido presas também no contexto desse movimento militar sejam soltas e o golpe imediatamente revertido. E ainda, falando para o mundo, uma outra mudança importante de posição dos Estados Unidos foi o fim do apoio à guerra da Arábia Saudita contra o Iêmen. É importante lembrar que no momento que aquele conflito se iniciou, ainda no ano de 2016, e portanto com Barack Obama na presidência, o próprio Joe Biden como vice-presidente, os Estados Unidos deram total apoio à Arábia Saudita e os contratos de venda de armas norte-americanas para a Arábia Saudita foram enormes ao longo dos últimos cinco anos. O recado de Joe Biden é que o apoio simplesmente acabou, visto que esse conflito, que era bastante previsível, aliás, levou a uma catástrofe humanitária que pode ser considerada a mais grave do momento atual em todo o mundo. Porém, nem todo o discurso de Joe Biden se voltou para o mundo. Outra parte se voltou especificamente para o corpo diplomático dos Estados Unidos, na tentativa de convencê-los a, de fato, embarcar na construção de uma nova política externa. E as primeiras semanas não têm sido exatamente fáceis nessa relação entre o presidente e o corpo diplomático norte-americano. Diplomatas alegam que não estão claros os planos de Joe Biden com relação à alocação dos recursos humanos do Departamento de Estado, com muitas indicações políticas e, portanto, perda de espaço de diplomatas de carreira no Departamento de Estado em cargos-chave da administração. A percepção entre os diplomatas norte-americanos é de que eles podem estar sendo, mais uma vez, preteridos de cargos absolutamente estratégicos para inserção norte-americana no mundo em um momento muito particular, em que, ao longo dos últimos quatro anos, o presidente Donald Trump e o secretário de Estado dessa administração anterior, Mike Pompeo, declararam diversas vezes não confiarem tanto assim nos diplomatas americanos. Mike Pompeo, por exemplo, afirmava que o funcionalismo público americano, particularmente no Departamento de Estado, era responsável por criar suas próprias políticas independente da vontade dos governantes e, portanto, deveria haver algum tipo de disciplina imposta pelo Executivo. E, ainda segundo Pompeo, essa estrutura construída de forma relativamente independente pelo Departamento de Estado premiava sempre a falta de ousadia. E, dessa forma, os diplomatas que se destacavam não eram aqueles que trabalhavam mais, mas sim aqueles mais conservadores nas suas funções. E esse é um dos pontos que gera preocupação também no Departamento de Estado dos Estados Unidos atualmente. Afinal, diversos diplomatas vistos como excessivamente próximos a Mike Pompeo e que, portanto, pareciam endossar as suas declarações seguem em cargos-chave do Departamento. Esses desafios e a necessidade de reengajar os diplomatas norte-americanos na construção de uma política externa em que os Estados Unidos se lançam mais para o mundo pode ter sido também um dos motivos para Joe Biden ter escolhido exatamente Antony Blinken como novo secretário de Estado. Afinal, é importante lembrar que ele iniciou a sua carreira no próprio Departamento de Estado e, portanto, seu discurso costuma ter uma adesão bastante grande em meio aos diplomatas norte-americanos. De todo modo, o clima no Departamento de Estado e o discurso de Joe Biden indicam que os desafios não se dão apenas da porta para fora, mas também internamente ao Departamento de Estado há desafios bastante relevantes a serem superados pela administração democrata. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e, portanto, nos ajudar a manter esse nosso projeto cotidianamente. E se você quiser ainda mais conteúdo, acesse o site petitcursos.com.br está na descrição desse episódio e lá você vê o portfólio de cursos do Petit Jornal, tanto aqueles que já foram oferecidos no ano de 2020 como também o primeiro curso de 2021 que está sendo ministrado nesse momento em que nós falamos sobre o Grande Oriente Médio, mais especificamente sobre os curdos, sobre o Egito, o Afeganistão e a Líbia. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br www.petitjornal.com.br www.petitjornal.com.br